Ai, meu Deus, de novo isso? Mas eu acho que falta desenvolvimento de muita coisa. Mas isso aqui saiu diretamente do Twitter. Não é a hora da gente saber disso, a gente tinha que saber disso lá atrás. Tipo, oh meu Deus, muito obrigada, RF1. Se você não tivesse me falado, eu jamais saberia disso. Pois muito bem, eis que hoje teremos um vlog de leitura neste canal e de um livro contemporâneo. E eu ressalto isso porque você não precisa estar neste canal há muito tempo para perceber que eu sou muito fã de ler livro de gente que já morreu. Basicamente isso, não sou a maior leitora de livros contemporâneos. Vez ou outra eu tento ler alguma coisa. E mais vez ou outra ainda, eu pego um livro que é best-seller contemporâneo. Então esses livros aí que ficam bombando no Booktube, no BookTok agora, né? Que é a comunidade literária do TikTok. A gente tem até alguns registros disso aqui no canal. Lembro de que eu fiz resenha de Daisy Jones e the Six. Apesar de que não sei se concordo com tudo que eu disse naquele vídeo hoje. Mas isso talvez seja papo para outro dia. Temos também Os Sete Maridos de Evan e Hugo, que rendeu até um vlog. Temos Piranese, que foi o livro contemporâneo mais recente que eu li. Quer dizer, até uns dias atrás. E às vezes essas experiências dão certo. Às vezes não tanto. E o experimento da vez é Babel, da RF Kuang. Que é uma autora que eu não conhecia até a publicação deste livro. Mas pelo que eu vi, ela já era bombada antes mesmo da publicação de Babel. A RF Kuang é uma autora sino-americana. Ela é bem jovem, inclusive. Tem 26 anos. Presto a fazer 27, se não me falha a memória. A orelha desta edição nos informa de que ela tem mestrados em estudos chineses. E estudos chineses contemporâneos. Um por Cambridge e um por Oxford. E agora ela está fazendo um PhD em Línguas e Literatura do Leste Asiático em Yale. Pois bem, além de tudo isso daqui, ela escreve livros. E este aqui é o quinto, quarto trabalho dela, na verdade. Então ela tem uma trilogia bem famosa, que é a trilogia da Guerra da Papula. Cujos dois primeiros volumes têm tradução aqui. Eu vou deixar as edições para vocês. Falta o terceiro volume ser traduzido ainda. Depois eu até vi que o pessoal costuma elogiar bastante essa trilogia. Depois ela publicou este Babel. E agora, mais recentemente, ela lançou um livro chamado Yellow Face. Que está sem tradução por aqui. Mas que já foi anunciada para o segundo semestre deste ano de 2023. Mas, pois bem, por que eu resolvi ler Babel, então? Principalmente porque este livro é vendido por aí como tendo inspiração. Inclusive, sendo uma resposta, o que eu achei bastante ousado, a dois dos meus livros favoritos. Que são Jonathan Strange and Mr. Norrell, da Susana Clark. Vou deixar a capinha aqui. Eu amo esse livro. É um dos meus livros de fantasia favoritos. E a História Secreta, da Dona Tard. E aí, fiquei, bom, se teve base e pretende fazer uma certa resposta a esses dois livros, acho que temos um potencial aí. E aí, quem acompanha a comunidade literária gringa, nossa, já deve ter visto todo mundo lendo este livro aqui. Porque realmente está bombando lá fora. E aí, resolvi ler de vez quando eu abri uma caixinha no Instagram. Pedindo dicas de vocês de livros que são ambientados em universidades. Porque eu tendo a gostar bastante desse tipo de livro. Eu fiz até um vídeo com as minhas recomendações. Vou deixar aqui linkado para vocês. E muita gente pediu para eu ler Babel. Então, pensei. Vamos começar, então, a ler as indicações aí da galera. E cá está. Por enquanto, entretanto, já faço um adendo aqui que eu já terminei de ler o livro. Então, eu já sei quais são as minhas impressões. E como sei vocês aí também, pelo título do livro, também sei lá onde eu vou colocar. Já devem ter uma ideia também do que eu achei do livro. Mas estou fazendo esse adendo aqui porque eu perdi parte do começo deste vlog. Das filmagens que eu havia feito. Então, se algo ficar estranho, é por conta disso. Apesar de que eu fiz alguns adendos escritos para não ficar tão confuso assim. Mas acho que, pelo que eu vi, já editei o vídeo praticamente inteiro. Não vai atrapalhar o andamento de nada, não. E se você está se perguntando. Tá bom, minha filha. Você vai começar o vlog sem explicar para a gente do que Babel trata? A Paloma do passado cuidou disso. Em breve, ela fala com vocês sobre o que trata este livro aqui. Bora, então, falar sobre Babel. Pois bem, exatamente sete horas agora do dia 31. E a cara não está muito boa. Isso porque, um, estou cansada. Segundo, hoje eu fiz uma cirurgia na boca. Nada grave, tá? Nada grave mesmo. Mas o efeito da anestesia oficialmente foi para o saco. E aí eu estou sentindo bem o incômodo. Estou aqui à base de paracetamol. E estou sentindo um pouco de incômodo ainda. Então, se eu não estiver fazendo tantas expressões. Estiver com uma cara meio esquisita. É por conta disso. Só que eu realmente queria ler um pouquinho hoje. Começar a ler Babel na edição física. Já separei post-it, separei o marcador. Deixa eu pegar aqui para vocês. Escolhi o marcador para combinar também. É o machado, olhem só. Depois eu mostro o marcador direitinho aqui para vocês. Mas, pois bem. A concentração, acho que não está lá. Essas coisas, porque eu estou com um pouco de incômodo na boca. Então, vou fazer algo que eu gosto muito de fazer. Quando eu estou com problema de concentração. Ainda mais em leitura em inglês. Que é algo chamado shadow reading. Que é basicamente, você pega o livro e acompanha com um audiolivro. Então, alguém fica lendo o livro e você fica acompanhando com a edição física. Mesmo ou no Kindle. Enfim. É áudio e texto ao mesmo tempo. E eu estou usando um aplicativo que eu estou adorando. Que é o Storytel. Eu pago R$14,90, eu acho, por mês. E tenho acesso a todo o catálogo deles. E eles têm umas coisas bem legais no catálogo. E uma dessas coisas é Babel. Então, estou com o audiolivro aqui. Vou colocar para tocar. E vou ler um pouquinho de Babel. Até a janta e o digníssimo chegarem. E aqui está o kit de leitura. Aqui é o meu cronômetro. Gosto de colocar. Vou colocar aqui, acho que uns 40 minutos. Para eu ficar focada. Aqui as flags que foram escolhidas. Meu marcador cinza atual favorito. Eu usava muito o da Staedla. Ainda uso, na verdade. Mas eu descobri este aqui da Muji. Aí comprei um monte em Paris. Estou com muito estoque disso aqui. Estou usando basicamente só ele agora. Aí aqui o marcador que eu escolhi do Machado. Que a cor do tácio aqui combina. E aqui tem uma passagem de autoria do próprio Machado. Sei que o Machado em si não tem tanto a ver com o livro. Mas o tácio combinava. Então é isso aí. Leitura fresca mesmo. E aí para quebrar todo o clima trevoso. Temos a lapiseira rosa. Eu não tenho uma lapiseira trevosa. Preciso trabalhar nisso. Então vou colocar aqui. 40 minutinhos. O saco desse cronômetro aqui. Não dá para deixar ele silencioso. Mas enfim. Colocar 40 minutinhos aqui. Porque eu acho que é o tempo da janta. E do digníssimo chegarem. E vou ficar focada em Babel. Não dá para deixar ele silencioso. 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 Tchau, tchau. 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 Lovell, é fluente em mandarim, cantonês e ele também já tinha um certo domínio em inglês e durante as a infância ali na casa do professor Lovell, Lovell, eu vou ficar trocando as pronúncias, tá? Porque eu acho que o certo é Lovell, mas eu fico falando Lovell às vezes, então vocês sabem de quem que eu tô falando, né? Pois bem, ele fica estudando latim e grego porque só assim ele vai conseguir entrar em beido. E aí a gente tem os amigos do Robin ali que tem domínios de idiomas diferentes dos do Robin E eles acabam tendo disciplinas que são específicas para os idiomas Nos quais eles são fluentes porque eles não podem perder o domínio desses idiomas Mas eles também têm algumas aulas mais gerais, por exemplo, teoria da tradução Na aula introdutória deles para teoria da tradução, eles já têm aqui o que segundo o professor É a primeira lição que qualquer bom tradutor internaliza A gente vai fazer a minha tradução aqui, freestyle, tá? Na hora Então me perdoem se a construção ficar um pouco esquisita Mas o professor diz A primeira lição que qualquer bom tradutor Ai, que ótimo, urgente cargo do som Foi do século XXI sem dúvidas Bom, aparentemente sim, porque tem um passando aí na frente Dois mil anos depois Acho que passou Assim espero Voltando aqui A primeira lição que qualquer bom tradutor internaliza É que não há correlação exata Entre palavras ou até mesmo conceitos de uma linguagem para outra E esse conceito é fundamental para o tal do silverworking Que, meu Deus, será que vão traduzir como trabalho em prata? Seria tradução literal, né? Silverworking Não sei se vão traduzir assim Porque me parece meio tusco o trabalho em prata Mas esse é o nome da magia de Babel E aí o professor começa a dar alguns exemplos De problemas de tradução Assim, situações com as quais um tradutor se depara E que muitas vezes são difíceis de resolver Por exemplo, aqui na página 105 Ele usa como exemplo duas palavras em alemão Schlecht und... 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 E... 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 Em alemão Schlecht e... Schlin Gente, que se fala assim em vários idiomas Enfim, as duas podem ser consideradas sinônimos Mas é aquilo São sinônimos, mas não são exatamente equivalentes Uma a outra Porque seria tipo ruim e terrível em português Sabe? E aí o professor questiona Mas quando você sabe quando usar uma e usar outra Ele fala de toda a questão do contexto em que a palavra está inserida Que não dá para traduzir palavra por palavra Porque às vezes tem uma ideia que o autor quer passar E só traduzindo literalmente palavra por palavra Você não vai conseguir chegar naquela ideia Muito se perde na tradução, sabe? E eu adoro ler sobre essas coisas Gente, sério Ai... Mas, pois bem Deixando a parte da tradução um pouquinho de lado Por enquanto que você está vendo eu falo só disso O Robin vai percebendo que tem algumas coisas estranhas Rolando ali em Babel Por exemplo Ele, na sua inicial inocência Acreditava que a maior parte daquelas barras de prata Que são utilizadas por tal do silverwork Então, para fazer a magia Eram utilizadas em contextos medicinais Tanto que foi uma barra de prata que o salvou, né? Então ele achou Ai, a galera deve usar essas barras para fazer esse tipo de coisa E aí ele descobre que não Que muitas dessas barras são utilizadas Para propósitos de comércio Propósitos econômicos E para fins militares também E não é inserido num contexto legal Muitas vezes essas barras são usadas pelo Império Britânico Lembremos que a gente está falando de Babel Que é o Royal Institute of Translation Então eles servem a coroa britânica Então acaba que essas barras servem aos interesses da coroa Que era expandir o Império Então essas barras acabam sendo usadas muitas vezes Para subjugar países mais pobres Outro ponto aqui que é discutido também É a situação da mulher Porque eu falei para vocês, né? Que no grupinho ali do Robin A gente tem duas meninas A Victoire e a Lery E Babel era a única universidade de Oxford Que aceitava mulheres Ou seja, elas eram as únicas mulheres Ali no campus em Oxford E por isso elas sofrem discriminações O pessoal fica zoando às vezes Às vezes elas preferem se passar por meninos Tem umas coisas tipo Elas não podem pegar livros emprestados Nas bibliotecas fora de Babel Sem a presença dos meninos E não fiquem aí pensando que Babel aceitava meninas Porque, uhul, revolucionários, visionários Não, nada disso Eu acredito que Bom, isso não é dito aqui Mas eu acho que fica subentendido No momento foi a conclusão a qual eu cheguei Que eles só aceitavam meninas Porque, convenhamos Não deve ser muito fácil você achar pessoas Que eram fluentes por volta ali Dos seus 14 anos Que era mais ou menos a idade em que eles entravam em Babel Fluentes em grego, latim, inglês E pelo menos mais um idioma, sabe? Então eles acabam aceitando as meninas Acredito eu por conta disso Tanto que as turmas de Babel são muito reduzidas Por exemplo, no ano do Robin Entra ele e mais três pessoas E já que eu falei dessa questão da fluência Bora falar então dos pilares da magia Porque a fluência é uma delas Aproveitei a mudança de assunto aqui Para mudar de cômodo também Porque começou uma barulheira enorme De britadeira na rua Que é pra onde a janela do meu escritório fica virada Então vocês iam ouvir Mas vamos lá Falar então sobre os pilares da magia de Babel Lembra que eu falei da aula do professor Em que ele fala sobre não existir um equivalente exato Exato, assim, 100% de um idioma para o outro De determinada palavra Pois é, essa questão da intraduzibilidade É tipo o principal pilar da magia Que é operada em Babel Porque o que acontece Quando você traduz uma palavra De um idioma para o outro Há algum grau de distorção Esse grau pode ser maior ou menor E aí dependendo desse grau A gente tem até a força da barra, por exemplo Mas é a partir daí que se dá a magia E aqui na página 158 Tem um exemplo bem legal De como isso é utilizado Aqui ele fala da palavra grega idiotes Que pode significar um bobo, um tolo Como o idiot do inglês implicaria Só que a palavra no grego Também carrega a definição de alguém Que é mais reservado Que não tem engajamento com assuntos mundanos Então o fato da pessoa ser idiota Não seria derivado necessariamente Da falta de faculdades naturais Mas sim da ignorância E falta de educação E aí quando eles traduzem idiotes Do grego para o idiot Tem o efeito de remover o conhecimento E aí o professor diz que o efeito É fazer você esquecer abruptamente Coisas que você pensou que havia aprendido E aí ele diz Isso é muito útil para quando você quer que um espião Por exemplo, um espião inimigo Esqueça o que ele viu e ouviu Deu para entender? Eu achei isso tão genial E aí por conta disso Porque essa distorção tem que carregar O efeito que eles querem causar Não dá para pegar qualquer palavra Para nenhum idioma E traduzir para o outro E achar que a gente vai ter a magia Que a gente quer Não, são os pares muito específicos E aí o que acontece? Eles vão esgotando o idioma No caso, o inglês e o francês Aqui são uns dos mais esgotados Porque era o que a galera mais falava ali E aí o que eles fazem? Pegam recursos de outros lugares Como, por exemplo, os alunos Por exemplo, o Robin é da China O Rami é da Índia E a Victoire é do Haiti Só que aí tem um pulo do gato aqui também Porque não basta a pessoa conhecer o idioma Então você não pode pegar alguém aqui Sei lá, tipo um fazendeiro aqui E falar, olha meu filho Tem essas duas palavras aqui Essa aqui é no grego Essa aqui é no inglês Isso aqui no grego significa isso, isso, isso No inglês isso aqui Aí você vai falar essas palavras Segurando a barra e pá Vai ter a magia Não, a pessoa tem que ter um profundo conhecimento Daquele idioma Ser realmente fluente Ser capaz de sonhar nesse idioma De pensar nesse idioma Saber muito bem de questões de morfologia Por isso esses alunos estudam loucamente Por isso são tão poucos Porque não é todo mundo que tem esse domínio E é basicamente assim que a magia em Bebel é operada Espero ter explicado aqui de forma satisfatória E aí essas são basicamente as questões mais relevantes Abordadas no livro 2 O fim não é tão Como o do livro 1 Tem um acontecimento impactante sim Mas não é tão chocante Quanto o fim do primeiro livro Mas vamos ver aqui Porque eu já comecei o livro 3 Na verdade E as coisas estão ficando interessantes Daqui a pouco eu volto aqui Para a gente conversar então Sobre o livro 3 Mano do céu Eu acabei de terminar o livro 3 E assim Eu não estava preparada para isso Espera aí que eu vou até pegar a câmera Para a gente conversar E a gente vai conversar sobre o livro 3 inteiro Pois bem Estou exatamente na página 323 Que consiste no fim do livro 3 E acabou rimando Mas uma rimada muito pobre Mas voltando Gente Bem chocada Com o que aconteceu aqui Eu não vou falar Porque né Diz que não daria spoilers Mas é algo bem chocante O acontecimento mais chocante Eu acho que tivemos até agora E principalmente porque Não foi algo esperado Assim conforme o andamento da cena Você via onde aquilo ia dar Mas é que tem muitos acontecimentos no livro Assim que eu tenho certeza De que vão acontecer mais para frente Sabe Porque a autora fica fazendo muito Esses foreshadowings Sabe Jogando os verdes assim Aí você fica Isso aqui vai acontecer lá na frente Sabe E estou curiosa para ver Como é que vai ser o andamento Das coisas a partir daqui Porque o que aconteceu aqui Certamente vai ter muito impacto Na vida deles Como estudantes de Babel Porque todo o grupinho do Robin Está envolvido nisso Bom É meio que isso que eu vou dizer E aí vamos aproveitar então Para fazer algumas críticas Tem um aspecto que vem me incomodando Desde... E um deles me incomoda Cada vez mais O primeiro é A gente tem uns diálogos Nitidamente Muito modernos aqui E isso está me irritando Mas vou deixar para desenvolver mais Essa crítica Quando eu tiver terminado o livro Que aí a gente amarra tudo direitinho E o outro ponto é O tal do Show Don't tell Então mostre Não fale E o que eu quero dizer com isso Tem... Nossa senhora Eu já perdi as contas De quantas vezes isso aconteceu Que é Acontece alguma coisa E aí por causa desse acontecimento O personagem se sente De um determinado jeito E a gente O leitor Que está lendo o livro Com atenção Sabe exatamente O porquê Que o personagem Se sentiu daquele jeito Mas parece que a RF Kuang Não acredita que a gente Tem essa capacidade Então ela vai E desenha Sabe Ah isso aconteceu Com essa personagem aqui Aí ela se sentiu Assim e assim assado E ela se sentiu Assim e assim assado Porque Isso aqui Isso aqui Isso aqui Gente A gente já sabe disso Parece um autor Que subestima A capacidade dos leitores Sabe Não gosto disso E isso está acontecendo Bastante aqui E aí quando acontece Eu fico Ai meu Deus De novo isso Então é isso Vamos para o livro 4 agora E ver para onde Que a história vai A partir Da remiravolta Que tivemos No fim Do livro 3 Estou curiosíssima E gente Eu não esperava Terminar este livro Neste mês ainda Estamos em abril Mas Pelo andar da carruagem Se continuar nesse ritmo No ritmo que estava No livro 3 Eu acho que dá hein Pois bem Terminei O livro 4 Na verdade Já estou no livro 5 E acho que eu devo Terminar o livro hoje Mas vamos focar aqui Por enquanto No livro 4 Bom Falei para vocês Que algo muito Acontece No fim Do livro 3 E que eu estava curiosa Para ver como é que As coisas iam se desenvolver A partir disso Porque É algo Muito Impactante Na vida deles Não tinha como fugir Do impacto disso E eu estava curiosa Para ver Que solução Que seria encontrada Para o problema Para o problema Que se apresentou Para a gente No fim Do livro 3 E Quando veio ali Já os primeiros capítulos Do livro 4 Eu fiquei Ai não acredito Que ela vai por aqui Porque De novo Eu falei para vocês Acho que na nossa última conversa Sobre a questão Do show Don't tell Porque a RF Kuang Muito mais Fala para a gente Aqui de coisas Que estão acontecendo Do que efetivamente Mostra De novo Fala muito mais Sobre isso Na nossa conversa final Aqui neste vlog Mas a solução Que ela encontra O caminho Para o qual Ela escolhe Seguir É algo que Precisava de mais Desenvolvimento Anteriormente Porque Essa saída Requer um envolvimento Muito grande Entre os personagens Os quatro personagens O Robin E as outras Três pessoas Que entraram Com ele Em Baby O Rami A Victoire E a Lery E eu sinto Que a gente Não vê isso acontecendo Sabe Esse vínculo Entre eles Se firmando Ela diz Muito isso A RF Kuang Fala E eles eram Amigos Morreriam Uns pelos outros Tinham um vínculo Muito forte Só que Eu não sinto isso Efetivamente Entre eles Sabe Eu acho que Faltou desenvolvimento Dessa Amizade Não sei Me parecia que Este livro Poderia ser Mais longo E olha que já é longuinho Mas eu acho que Ela se beneficiaria De mais algumas páginas Aqui Para melhor Contextualização Do histórico Desses personagens Das motivações Deles Deles passando Por mais problemas Juntos Porque aqui É basicamente O primeiro problema Grave Que acontece E eles já tomam Uma decisão Que implica Um vínculo Muito forte Entre eles A gente teve Um outro teste Mas assim Foi bem bobo Para amizade Mas esse aqui Não Foi um teste Muito forte Eu senti que Todos concordaram Com uma certa decisão Muito prontamente E vamos ver E vamos ver aqui Já nosso primeiro capítulo Do livro Cinco Já é algo Que eu vou criticar Quando a gente For falar Sobre o livro Como um todo Porque eu acho Que prova Um ponto meu Mas É isso Enredo Muito interessante Mas eu acho Falta Falta desenvolvimento De muita coisa As vezes Dá um sentimento De putz Ideia genial Mas a Susana Clark Que devia ter escrito isso Susana Clark Que é a minha autora De fantasia Contemporânea Favorita Então Estou decepcionada Não nego Porque eu acho Que no começo Eu realmente achei Que o livro Tinha bastante potencial Volto logo mais Para conversar Sobre o fim do livro Até porque Eu acho que eu acabo O livro Hoje mesmo Ai galera Bom Acho que vocês foram Percebendo Ao longo do blog Que a minha empolgação Com o livro Foi diminuindo Cada vez mais Não é? O último livro Sério Enfim Bora falar então Eu até fiz Umas anotações aqui Porque eu tenho Tanta coisa Para comentar Sobre este livro E resolvi dividir Em pontos positivos E pontos negativos Mas antes de falar Dos pontos positivos E negativos Especificamente Queria dar Impressões gerais Eu gostei De ter lido o livro Tá? É um livro legal O que não significa Que é um livro bom E aí Este livro Pode funcionar Para certos tipos De leitores Por exemplo A galera que Gosta de ler Mais assim Para se entreter Mesmo Não se preocupa Tanto com Desenvolvimento De personagem Construção de narrativa Etc Se você não se preocupa Com esse tipo De coisa Cara Acho que Você vai gostar Deste livro Porque a história É interessante Só que A execução Para mim Babel É um baita De um potencial Desperdiçado Porque Além de ser Um livro legal Este livro Poderia ser Um livro Muito bom Se não pecasse Em tantos aspectos Então vou falar Aqui do que eu gostei E do que eu não gostei E aí você Com base nisso Decide se quer dar Uma chance Ou não A esta leitura Então vamos aos pontos Positivos Primeiro ponto Que eu gostaria De destacar É que eu gostei muito Da escrita Da R.F. Quang Eu achei Uma escrita bonita Tem um ou outro Clichê Mas super relevei Ela tem umas metáforas Interessantes Enfim gostei Muito do estilo De escrita dela É aquele tipo De prosa Que te prende Sabe Tanto que Sério O começo Deste livro Eu li muito rápido E era a parte Que eu estava gostando Mas mesmo O fim Eu também consegui Ler rápido Porque eu acho Que é uma escrita Que engaja bastante Sabe Então ponto positivo Segundo ponto positivo É que eu achei Muito legal A ideia De pegar uma estética Que está muito em voga Por aí Que está bem falada Que é a Dark Academia Ou Academia Sombria Eu vou deixar um vídeo Aqui sobre a estética Caso você não saiba Do que se trata Linkada aqui Na descrição do vídeo Pois bem Pegar essa estética Que está bem popular Principalmente entre os jovens E abordar temas Muito importantes Como racismo Ela aborda a questão Do colonialismo Aqui também Machismo Etc Eu gosto de pensar Que através deste livro Ela vai levar Uma galera A pensar mais Sobre esses temas Mas talvez Isso seja só eu Querendo pensar Que esse efeito Vai acontecer Sabe Se tiver acontecido Com você Inclusive pode colocar Aqui nos comentários E eu digo isso Porque eu acho Que a abordagem Dos temas Poderia ter sido Muito mais eficaz Mas vamos falar Das partes positivas E o último ponto positivo Que eu queria ressaltar É que a ideia Do livro como um todo É genial Sério Eu achei a premissa Muito interessante A ideia do sistema De magia Nossa Muito original O sistema de magia Baseado na tradução Gente Eu achei isso maravilhoso E ainda mais aliado Ao contexto acadêmico Essa questão do Dark Academia Cara Sério Palmas Porque a ideia Foi realmente sensacional E eu acho Que isso Sintetiza bem De novo As minhas impressões Sobre o livro Porque pra mim É isso Premissas sensacionais E execução Péssima Então vamos falar Dos pontos negativos A maior parte Dos meus problemas Com relação A este livro Tiveram a ver Com a questão Da suspensão De descrença Ai meu Deus do céu O que é isso Vou explicar Quando você está lendo Uma obra de ficção Em algum grau Seja ele menor Ou maior Você tem A suspensão De descrença No sentido de que Você está fazendo Um pacto Com o autor Ele está já apresentando Uma história De ficção Ou seja Você sabe Que aquilo não é verdade Mas você faz Um pacto com ele No sentido de que Beleza Eu sei que isso aqui Não aconteceu Que você criou Essa história Mas eu escolho Acreditar nela Eu escolho Acolher o que você Está apresentando aqui E aí tem Histórias em que Isso é mais fácil Acontecer Por exemplo Deixa eu ver Pegar o exemplo De Anna Karenina Do Tolstói Que é o meu livro Favorito da vida Então Ok Claro que hoje em dia Fica mais difícil Acreditar que Algo daquele tipo Exatamente como é Apresentado em Anna Karenina Pelo Tolstói Aconteceria Mas se a gente Eu acho que eu sou Eu acho que eu sou Me ajudar Me ajudar a ajudá-lo Não pode dar uma Vacalhada Para mim é Beleza Eu vou comprar Aqui essa sua história Mesmo sendo completamente Fora da realidade Mas você como autor Precisa ter Um certo grau De coerência E eu acho que é justamente Nessa questão da coerência Que a RF Kuang Pisa na bola Muitas vezes Explico Babel Como eu já disse Para vocês É uma obra De fantasia Ambientada no século XIX Mais especificamente Em Oxford No século XIX No começo do livro Antes mesmo Da história em si Começar A gente tem a autora Fazendo todo um adendo Sobre o que ela considerou As pesquisas que ela fez Para entender Como era a vida Em Oxford Na época O que que acontecia Enfim Ela faz todo um discurso aqui De preocupação Com os costumes da época E aí Quando você está lendo Do nada Vem um diálogo Em que uma das personagens Diz para uma outra pessoa Ai mas você não está Ajudando a causa Feminista Lembremos Estamos aqui Na década de 1830 Em Babel E beleza A palavra feminismo Feminista Já tinha aparecido A essa altura do campeonato Só que definitivamente Ainda não era um movimento Uma causa super forte Como fica implícito Nessa fala da personagem E em alguns outros momentos Do livro aqui também Me incomodou muito Ver esse trabalho De ambientação da autora Porque ela realmente faz isso Você vê que tem Alguns costumes Típicos da época Muitas coisas que costumavam Ser utilizadas Naquela época Só que aí Você joga Para o diálogo Dos personagens E aí você tem Pessoas que Estão ali Nos seus 14 anos Extremamente Conscientes De tudo Que está acontecendo De todos os mecanismos De opressão De como o colonialismo Operava Dentro da lógica Do império britânico De como isso Fazia mal Para eles Enfim São personagens Extremamente Conscientes Esclarecidos De novo Por volta Dos 14 anos E utilizando Um linguajar Muito moderno Sério Tem alguns diálogos Aqui com a gente Mas isso aqui Saiu diretamente Do Twitter Pronto Agora iluminada Voltando E por que Isso foi um problema Muito grande Para mim Porque Parece muito Incoerente Ai Paloma Mas é um livro De fantasia Beleza É um livro De fantasia É um livro De ficção Mas ela fez Todo um trabalho Aqui De pesquisa Para ver costumes Ela mesma Diz isso Você vê Que ela tenta Colocar as coisas De maneira fiel Muitas vezes E aí Na hora Dos diálogos Ela simplesmente Ignora tudo isso Porque gente Você lê os diálogos Que os estudantes Têm E você tem Certeza absoluta De que não é Assim que falavam Sobre esses temas Na época Beleza Tem relatos Inclusive Dessa época Falando sobre Preconceito Sobre a situação Das mulheres Mas não eram Textos tão Conscientes Como os que Nós temos hoje Felizmente E digo mais Este livro aqui Tem como um dos Principais temas A linguagem Então Como é que A autora Simplesmente Ignora Essa questão Sério Isso me incomodou Muito E impediu Com que eu Fizesse Esse pacto Com tanta Força Digamos Outro ponto Que também Afetou muito A minha suspensão De descrença Neste livro Foi o Sistema de magia Eu apresentei Como um ponto positivo A ideia Do sistema É sensacional Mas como eu falei Anteriormente A execução É péssima A Araf Klang Explica Alguns pontos Desse sistema Muito bem Eu até falei De uma parte Para vocês A questão Da inscrição Da barra Alguns dos principais Pilares Desse sistema Etc E aí Eu lembro Que eu li Essas explicações E eu falava Caramba Ousado Porque Por exemplo Se a gente Pensa no Senhor dos Anéis Pensa em Guerra dos Tronos A gente não tem O sistema mágico Explicado É algo dado E aí eu pensei Nossa Ousado Gostei Aí beleza Ela vai explicando Só que aí Ela explica Diversos mecanismos Do sistema Exaustivamente E Tem algumas coisas Que acontecem E aí você fica Tá mas Como isso é possível E Simplesmente Não está lá E aí passa A fazer falta Porque ela tinha Explicado E ele tem Alguns furos Tem algumas coisas Que acontecem Principalmente Nossa tem uma parte Aqui no final Que eles fazem Um negócio E eu fiquei Gente mas se Isso era possível O tempo inteiro Por que Só estão fazendo Agora Não é possível Que essa galera Super inteligente Manja de mil Idiomas E etc Não pensou Nisso antes Mas esses nem foram Os pontos que me incomodaram Mais com relação Ao sistema de magia E sim O fato de que Ele é Desnecessário Eu não entendi Por que Este é um livro De fantasia Por que Ela resolveu Fazer um livro De fantasia Porque Eu acho Que isso sairia Muito melhor Como uma ficção Histórica E isso porque Aqui a gente tem A história Do império britânico Recriada Direitinho Quer dizer Tem uma hora Que ela resolve Falar de economia Para quem não sabe Eu sou economista Ela fala Algumas coisas De teoria econômica E eu fico Talvez não seja bem assim Mas tudo bem Nem vou criticar isso aqui Enfim A gente tem A história lá Do império britânico Sendo recriada Só que É um mundo Em que Há magia E isso não altera Em nada Absolutamente nada A história Do império britânico É a mesma história Que a gente conhece Ela descreve Todos os passos Que levaram A revolução industrial Inclusive Só que aí É tudo justificado Pela magia Pelo silver working Então Ai surgiu Tecnologia X Que possibilitou Produção em massa E isso foi Por conta Do trabalho De prata A magia Sei lá Como é que vão Traduzir isso E aí eu fiquei Tá mas Por que a magia Então se a história Não muda Se é a mesma coisa Por que você precisa Da magia E eu entendi O porquê De ela precisar Porque ela queria Fazer o ponto dela Da questão do colonialismo Vincular Tudo isso A gente conversa Sobre essas questões Já já Mas o resultado Foi algo que Desculpa Eu achei muito Preguiçoso Não só preguiçoso Como eu não consegui Acreditar Porque como A história Teria sido a mesma Com magia E como Somente A Inglaterra Teria desenvolvido Isso Porque é só A Inglaterra Que faz Um uso Amplamente Significativo Da magia E aí Tem um momento Até que fala Não por que Desenvolver um instituto Assim Dá muito trabalho A gente Pelo amor de Deus Isso não me convenceu Nem um pouquinho Encerramos a nossa conversa Sobre suspensão De descrença Agora vamos conversar Sobre um outro ponto Muito falho Do livro Que Ai É a questão Dos personagens Eu confesso Que estava empolgada Vocês devem ter visto Inclusive no vlog Com as primeiras duas partes Do livro Porque os personagens Ainda estavam sendo Apresentados Então eu fiquei Ah beleza Isso aqui vai ser Desenvolvido depois Na segunda parte Eu até fiquei Ah eu queria saber Um pouco mais Do pano de fundo Da história Desses personagens Dos outros personagens Que entram Com o Robin Em Babel Porque A gente sabe Uma coisa ou outra Deles ali Por exemplo Origem Mas não sabe A história Zona mesmo Sabe Como a gente Fica sabendo Do Robin E eu queria saber Isso dos outros personagens Mas eu falei Ah beleza Com certeza Ela vai explicar Para a gente Mais lá para frente Conforme as páginas Vão passando Fica cada vez Mais claro Para o leitor Que a RF Kuang Não está preocupada Com o desenvolvimento Dos personagens E isso porque Os personagens aqui Não foram feitos Para ser desenvolvidos Porque os personagens Aqui funcionam Simplesmente como Alegorias Fica nítido Que ela quer Falar algo Ela quer deixar O ponto dela Muito claro E aí ela precisa Dos personagens Para dizer Aquilo que ela Pensa Aquilo em que Ela acredita E isso me fez Lembrar de um texto Que eu li De um autor Que eu amo Que é o Amozóis Quando ele fala Sobre o processo De criação dele Porque ele diz Que fica lá Esperando os personagens Virem a mente E ele diz Que ele sabe Que a história é boa Quando esses personagens Não seguem bem O rumo que ele quer Porque às vezes Tem um personagem Que aparece E aí ele pensa Putz eu queria Que essa personagem aqui Fizesse isso Só que aí ele escreve Isso que ele queria Que a personagem dissesse E fica nítido Que aquilo não é Condizente com ela Fica nítido Que é algo Que ele pensa E que ele queria Ver colocado ali E aí ele diz Que toda vez Que algo do tipo Acontece Ele quer dizer algo E aí ficaria Extremamente artificial Colocar isso Na voz de um personagem Porque não é Condizente com aquele personagem Ele simplesmente Vai lá E escreve Um ensaio E pra mim Era isso Que a Harf Kong Devia ter feito Se ela quer Falar de tudo O que ela fala Do jeito Que ela quer falar Na verdade Sério Tem dois personagens Aqui Que gente Coitados Deu até dó Porque Sério São tão mal Trabalhados Fica tão nítido Que são alegorias Sério Desenvolvimento Seja Quer dizer A falta de desenvolvimento Na verdade Chega a ser patética Eu vou falar O nome dos personagens Aqui Não é spoiler Mas é a Lery E o Griffin Sério São dois personagens Bastante diferentes Entre si Em convicção Etc Mas Gente Você olha pra eles E fica Gente do céu Não é possível E acontece algo Ao longo do livro Que Me fez questionar Será que alguém Tipo Editou A própria Harf Kong Não percebeu Que isso Era um indício De que faltava Desenvolvimento De personagem E esse algo É Ao longo do livro Mas pra parte final A gente tem Algumas partes Que funcionam Alguns capítulos Na verdade Que funcionam Como um interlúdio Então acontece algo E aí é como se a Harf Kong Dissesse Olha eu vou interromper Aqui a minha narrativa Pra falar pra vocês Um pouco mais Sobre esse personagem E aí ela faz um capítulo Falando da história Do personagem Dizendo que Amada Isso deveria estar Diluído nos outros capítulos Não é a hora Da gente saber disso A gente tinha que saber Disso lá atrás Pra que as ações Desse personagem Fossem coerentes Pra que a gente Acreditasse que É um personagem E não um porta-voz Do autor E o último ponto Negativo Sobre o que eu quero Falar aqui É algo que me incomodou Desde o começo do livro Mas no começo Eu conseguia Meio que fechar os olhos Até porque É algo que eu vejo Em muitos desses Bestsellers contemporâneos Eu fiquei Vamos deixar de lado Mas conforme vai acontecendo E vai acontecendo Tantas vezes Começa a incomodar demais E aí eu falei Ok Não dá mais Pra fechar os olhos Pra esse tipo de coisa Que é a questão Do mostre Não fale Eu já sabia Eu já sabia o que ia ter nelas Por exemplo As notas de rodapé Como que essas notas de rodapé São utilizadas Tem lá uma cena Que nitidamente Envolve preconceito Envolve por exemplo Racismo Aí você vai olhar A nota de rodapé Ela tá lá dizendo Isso foi racista Por isso Isso Tipo Oh meu Deus Muito obrigada RF Kuang Se você não tivesse me falado Eu jamais saberia disso E eu queria aproveitar Esse momento Pra gente falar Da comparação Com Jonathan Strange And Mr. Norrell Porque Eu acho que Teve uma inspiração Nesse sentido Da nota de rodapé Porque a Susana Clark Em Jonathan Strange E Mr. Norrell Nossa Faz muito uso De nota de rodapé Só que O que ela faz lá Com nota de rodapé É sensacional Porque é justamente Pra construção Do mundo Que ela tá criando Então por exemplo Algum personagem Menciona uma obra Aí ela coloca Uma nota de rodapé Ah essa obra É desse autor aqui Isso aqui Foi importante Porque isso 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 Então você fica Caramba Parece que tudo Que tá ali Realmente existiu Sabe E aqui não As notas de rodapé São meio que Pra educar O leitor Então fala Ai um negócio De colonialismo Aí ela vai na nota de rodapé O colonialismo É ruim Porque isso 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 Gente E aí você pode falar Ai Paloma Mas tem gente Que não deve saber Que o colonialismo É algo ruim Beleza Deve ter mesmo Tem idiota aí pra tudo Perdoem Ai gente Mas pelo amor de Deus Não dá pra falar de outro jeito Não vou ser delicada aqui Com quem acha que Ai colonialismo Racismo são coisas maravilhosas Porque pelo amor de Deus Estamos no século XXI Mas aí a gente entra na questão Pra quem que esse livro foi escrito Então Porque sério Se alguém Por um acaso Que ai Não sabe muito bem De questão de colonialismo Se é alguma pessoa racista Que vai pegar esse livro aqui pra ler Cara Pode ter certeza Absoluta De que não é A R. F. Kwan Que vai convencer essa pessoa De que racismo É algo abominável Especialmente Porque aqui Praticamente Todos os personagens Brancos Que Eu ia falar Que tem certo desenvolvimento Mas eu me reculo a dizer isso Que Aparecem um pouco mais Na narrativa Que tem papel relevante São pessoas Terríveis Que claramente Fazem muitas maldades E ai Como é que essa pessoa Vai enxergar Hum Esse cara aqui Poderia ser eu E nossa Eu sou descrito como Uma pessoa muito horrível O tempo inteiro Ai E ai Com esses meus últimos Experimentos Digamos Com livros Best sellers Contemporâneas Etc Eu tenho percebido Algo Que é Eu fui pesquisar Por que as pessoas Falam tão bem Deste livro Isso aconteceu Com o Ebony Hugo Também Porque Eu acho que é um livro Bem problemático Falei sobre isso Exatamente No vlog Que eu fiz também Enfim O que eu percebo É que Esses livros Abordam Temas Muito Importantes Muito Importantes mesmo E ai A impressão Que eu tenho É que A galera Abre o livro Ai vê Uma mensagem Ali Super legal Sendo passada De um jeito Ridículo De um jeito Ridículo Mas é uma mensagem Legal E ai Vem e fala Meu Deus É isso E ai Favorita o livro Sem nem se importar Em como Aquela mensagem Foi desenvolvida O tratamento O tratamento Que o tema Recebeu E ai Eu confesso Que eu fico Em conflito Porque Bom Olhem pra mim Pelo amor de Deus Eu acho que Não é difícil Perceber que eu sou Uma pessoa Extremamente privilegiada E que não faço Parte de praticamente Nenhuma minoria Não faço parte Da comunidade LGBTQIA+, Não Obviamente Nunca sofri Racismo Na minha vida Então Pra falar disso Eu gosto De usar o exemplo Que é Eu acho importante A gente falar Sobre machismo Porque sim Machismo existe Só que Eu como mulher Fico muito Chateada Quando eu vejo Algumas obras Que Fica nítido Que A mulher forte Só foi colocada lá Pra cumprir tabela Sabe Tem um monte de Machão lá Forte Não sei o que Não sei o que lá Aí Parece que Os roteiristas Pensaram Hum Ou escritor A gente precisa ter Uma mulher Forte aqui Uma mulher Muito poderosa Porque isso vai Pegar bem A galera Tá falando disso Tá valorizando isso E ai Simplesmente Colocam lá E ai colocam As mensagens De ai As mulheres podem fazer tudo Mulher isso Mulher aquilo E ai você vê Que é um negócio Extremamente forçado E assim Eu fico com raiva Porque pra mim É uma temática tão séria Que muitas vezes Recebe um tratamento Tão superficial Tão clichê E ai por um lado Eu fico Beleza Eu acho muito legal Que esses temas Estão aparecendo Só que ao mesmo tempo Eu fico Poxa Mas precisa ser Desse jeito E eu acho que Esse é um dos aspectos Que me leva A mais chateada Com esse livro aqui Porque meu Tinha um potencial Muito gigantesco Os temas abordados aqui São sensacionais São muito Importantes Só que A abordagem Poderia ser Muito mais eficaz Nossa A autora Podia tirar Tanto daqui Desses discursos Clichês Sabe Dela repetindo A mesma coisa Tentando fazer A gente enxergar Algo que a gente Já tinha enxergado Então ela não precisa Ficar explicando A mesma coisa Mil vezes Para a gente Essa coisa Essa coisa de ela Ficar falando Em vez de mostrar Prejudica muito A narrativa Então por exemplo A gente tem Uma personagem Que é um pouco Mais privilegiada E aí tem Um outro momento Em que essa personagem É acusada De não entender A realidade Daquela pessoa Daquelas outras pessoas E aí Essa personagem Que está acusando A outra Fala Olha Daquela vez Você disse isso E isso E isso Só que a gente Não viu isso Acontecer É o narrador É o personagem Dizendo que aquilo Aconteceu Mas a gente Não viu E aí fica Mas gente Como assim Isso aconteceu E a gente Nem viu O Robin Desde o comecinho Pequenininho Já está super consciente Do que está acontecendo Ao redor dele E não dá Para acreditar nisso Porque ele cresce Num contexto Muito privilegiado Ele tem tudo Ele cresce Sozinho Praticamente Tem a Serviçal Do professor Lovell Os professores E é isso Então ele nem tem Contato com pessoas Que vivem a mesma Realidade que ele Assim de pessoa Que não é Branca E está Na Inglaterra Ele só vai ver isso Em Babel Mas ele chega lá E todo mundo já está Super consciente Disso Sabe Não tem Esse processo De tomada De consciência Que eu acho Que ia ser Tão interessante Para mim Nossa O Robin Ia ser um personagem Muito mais interessante Se ele Começasse a história Meio alienado E ele Até é Um pouco Em alguns Conceitos Mas assim Já é bem Mais esclarecido Do que provavelmente Eu quando tinha 14 anos Que era uma idiota Infelizmente a evolução Pokémon veio Mas é isso Eu acho que seria Muito mais legal Então se ele fosse Essa pessoa Meio alienada Da própria situação E aí Tem um momento Muito chave Aqui na narrativa E eu acho Que se esse momento Tivesse sido bem Trabalhado Para a tomada De consciência dele Acontecer ali Ia ser Sensacional A Letty A Letty Também Que junto Com o Griffin Para mim Meu Deus do céu São um dos personagens Mais palhaçada Que a gente tem aqui O ponto Que a R.F. Quang Quer trazer Sobre a Letty Cara É muito legal Sério É muito interessante Isso acontece A rodo Só que É isso É tão mal feito Que Eu só consigo Ficar com raiva Porque eu fico Cara não acredito Que você pegou Essa temática Super importante E fez isso Enfim Era isso que eu queria falar Dos pontos negativos De Bebel O resumo Da ópera Não me arrependi De ter lido Inclusive acho que Este livro aqui Me fez uma leitura Melhor Uma leitura Mais crítica Talvez Eu gostei da experiência De ter lido De verdade Achei legal Mas é isso É um livro Apenas legal E um livro Que tem um potencial Nossa Gigantesco Que foi assim Jogado no lixo Porque a autora Queria dizer Algumas coisas E em vez De fazer um ensaio Ela resolveu Fazer um romance E acabou sendo Um romance Muito mal feito Tanto que Sinceramente Eu vi Que tem uma galera Que fala que A trilogia lá Da Guerra da Papua A Poppy War É melhor que Bebel Mas eu não sei nem Se eu quero ler Outra coisa dela Porque Não gostei Dela Como romancista Aqui E é isso Não sei se Vale a pena Ler Alguma outra coisa dela Talvez eu leia Se alguém Que Percebeu Os mesmos pontos Aqui de Bebel Tiver gostado Da trilogia Da Papua Da Guerra da Papua Então Se você é essa pessoa E quiser me convencer Fique à vontade Nos comentários Mas A princípio Acho que Eu já tive O suficiente De R.F. Quang Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Espero que Dei origem A discussões Produtivas Aqui nos comentários Se você tiver gostado Esse aí Eu definitivamente Vou ficar Devendo Para vocês Mas Aguardo as sugestões E até os próximos vídeos Até os próximos vídeos